Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam muito bem, hoje trazendo um vídeo muito legal pra vocês Hunter x Hunter está para voltar Paramos no capítulo 400 e hoje trago uma recapitulação completa do capítulo 340 Que é exatamente aonde o anime termina até o capítulo 400 Tudo explicadinho, o que é o continente escuro, o que é essa nova expedição A luta de Kurori Hissoka, explicada cada uma das habilidades Quem são os príncipes, o que são bestas de Nen Tudo, do começo ao fim Então assiste, eu espero que vocês se divirtam e que isso possa tirar algumas das suas dúvidas Afinal, o arco atual parece um pouquinho confuso com tanto de personagem inserido É isso, aproveitem a viagem em direção ao desconhecido Imaginem um mundo onde os continentes na verdade são pequenas ilhas dentro de um lago Estas pequenas ilhas são o mundo humano onde vivemos as aventuras de Gon e Kirua Tudo fora deste lago é chamado o continente negro Esse continente sobrio está cheio de doenças e monstros extremamente letais Basicamente é uma luta contra a mãe natureza A humanidade tentou se aventurar e explorar esse universo desconhecido Houve um total de 149 tentativas registradas de exploração ao continente negro Dentre essas explorações, 5 viagens tiveram entre aspas sucesso Trazendo informações de uma ameaça diferente a cada viagem Denominada as 5 grandes calamidades Monstros e doenças que poderiam simplesmente dizimar a humanidade facilmente Alguns deles chegaram a aparecer no mundo conhecido segundo Jim Freaks Estas 5 viagens foram feitas pelo V5 Os 5 países que são os líderes do mundo conhecido Cada país fez uma viagem diferente em diferentes locais do continente negro Com cada um enfrentando umas das diferentes calamidades E uma porcentagem muito pequena de sobreviventes acabou voltando Se você quiser saber mais sobre as calamidades e o que elas são Eu deixo um link aqui no card para você conferir esse vídeo Bom, diante desses fatos O V5 decidiu assinar um tratado para proibir qualquer entrada neste novo mundo Afim de evitar catástrofes e calamidades que poderiam chegar ao mundo conhecido e dizimar a humanidade Recentemente, no entanto, o Império Caquim tendo evitado assinar esse tratado de não viagens ao continente negro Decidiu que faria uma nova exploração ao lugar E o V5 ficou extremamente preocupado com tudo isso Pois o Império Caquim fez de tudo para contornar suas restrições Não apenas isso, mas eles contrataram Beyond Netero Filho de Isaac Netero Que já esteve no continente negro e voltou com o mundo dos sobreviventes E Beyond Netero planeja seguir um caminho totalmente inexplorado Aumentando em muito as chances de perigo Até mesmo introduzindo uma possível nova calamidade na série Assim, o V5 tentou impedi-los fazendo basicamente duas coisas Ordenando que a associação de caçadores capturasse o próprio Beyond Netero E incluindo o Império Caquim no V5 como novo país líder Tornando-se agora o V6 Estas coisas foram feitas não para interromper a viagem Mas para supervisioná-la Além disso, como os planos do Império Caquim para o continente negro são de colonização O V5 então decide enganá-los Dando-lhes uma ilha que fica no limite do oceano distante Basicamente são as águas mais próximas da fronteira do continente negro Com os limites do lago Mobius E fazendo o Império Caquim acreditar que eles alcançaram o lugar e conquistaram o continente negro Quando na realidade a verdadeira expedição começaria bem mais tarde Beyond Netero então se entrega para cumprir o tratado do V5 Mas é claro, com um plano próprio em mente De acordo com o Jim Freaks São necessárias algumas preparações para conseguir entrar no continente escuro E esses requisitos foram todos atendidos E a viagem está acontecendo nos capítulos mais atuais do mangá Viagem essa que acontece dentro do navio explorador conhecido como Baleia Negra É praticamente isto que temos do que é a exploração do continente negro E toda essa politicagem do V5 com o Império Caquim Mas temos alguns outros pontos interessantes que aconteceu nesse período Como a luta entre Hisoka e Kuroro No capítulo 351 somos agraciados com a tal esperada luta A última vez que vemos Kuroro lá no anime Ele havia sido capturado por Kurapi Que tinha a cadeia do julgamento presa e apontada diretamente para o seu coração Tornando o líder da trupe incapaz de utilizar Nen No entanto, durante o arco de Grid Island Kuroro acaba recrutando o próprio Hisoka para entrar no mundo do jogo A fim de procurar um exorcista de Nen Hisoka trabalha junto com Kuroro aqui para conseguir restaurar o seu poder E enfim, para que ele possa experimentar a emoção de lutar contra a cabeça da aranha E testemunhar todo o seu poder em primeira mão Quando a maldição de Kuroro por fim é suspensa e removida Ele se retira ao invés de confrontar Hisoka imediatamente O objetivo disso era completamente desconhecido até esse capítulo Sua intenção foi por fim revelada Kuroro estava se preparando para a maior batalha que viria contra Hisoka Falando em preparação Acredito que todos os preparativos de cada combatente Para esta grande batalha Ofereçam informações interessantes Principalmente sobre o seu caráter Vemos que Hisoka pouco fez na preparação Pré-luta para esta partida Até a morte contra Kuroro Permitindo que o seu oponente escolhesse a hora e o local da batalha Contente apenas em contratar Mate para curar as suas feridas após a luta Isto é um indicativo do desejo e de toda a metodologia geral que Hisoka utiliza Ele se esforça não apenas para enfrentar o adversário Mas como ele mesmo disse ao Gon O que o excita é quebrar os seus oponentes Somente ao preparar uma rota de fuga contra Goto Hisoka demonstrou uma certa estratégia pré-luta Em todas as outras lutas mostradas Hisoka espera Permitindo que o seu oponente Sempre implemente a sua estratégia inicial Que ele rapidamente analisa e formula um contra-ataque Isto é mais evidente quando por exemplo Vemos Hisoka enfrentando Castro pela segunda vez Hisoka se permitiu ser mutilado apenas para ter mais tempo Para preparar uma contra-medida e uma estratégia perfeita contra o doppelganger de Castro Simplesmente matar Castro não era suficiente para ele Hisoka precisava de Castro para ver que sua tentativa planejada de matá-lo era totalmente inútil Hisoka precisava ver todo o colapso de Castro Só então ele se contentaria com aquela batalha e por fim o mataria Uma frase do próprio Hisoka define bem como ele é Meu maior prazer vem quando pessoas como você se ajoelham E eu olho para os seus rostos incrédulos quando todos os seus planos fracassam Uma clara demonstração na relutância de Hisoka De aplicar seu intelecto formidável nos preparativos pré-luta Alternativamente temos Kuroro que provou que não precisa de tais desafios Nem tem nada a provar para ninguém Kuroro em geral está mais preocupado com os resultados finais Isto é bem exemplificado em todos os seus preparativos para combater Hisoka Kuroro percorreu o mundo inteiro adquirindo novas habilidades necessárias para essa luta Definiu a localização perfeita e colocou uma armadilha que não permitiria que nenhuma variável Acontecesse e impedisse o seu sucesso De fato a luta poderia ser considerada até mesmo uma execução mais tecnicamente Pois como Kuroro mesmo disse as chances eram de 100% ao seu favor Devido a toda a complexidade deliberada de sua estratégia feita durante um longo período Além disso podemos encontrar justa posição bem interessante que com todas as palavras Demate sobre Hisoka Ele não se associa com os outros porque ele acredita ser o mais forte Hisoka subestimando completamente seu oponente entrou na torre celestial sozinho Se preparando para uma verdadeira batalha de um contra um Kuroro por outro lado emprestou de bom grado as habilidades de vários companheiros da trupe fantasma Para fazer os seus preparativos Kuroro provou que não tem qualquer escrúpulos em confiar na força dos outros Para conseguir alcançar os seus objetivos Nem mesmo orgulho ou mesmo a emoção tem capacidade real de influenciar as suas decisões em batalha Além disso os preparativos de Kuroro expuseram ainda mais o conceito básico de Nen Kuroro ofereceu um exemplo definitivo de que fazer alterações em larga escala Em um Hatsu pré-existente com a adição de novas condições pode ser formidável Isto por si só já é fascinante Mas combinado com a miríade de outros preparativos que Kuroro fez para esta batalha Também podemos interpretá-lo como um testemunho do poder do próprio Hissoka de combater isso Kuroro já havia lutado com Silva Zoldik em um encontro que presumimos que foi solo Depois mais tarde enfrentou o próprio Zeno e Silva Zoldik simultaneamente E esses dois poderosos não foram o suficiente para Kuroro mudar o modo de função do seu Hatsu Somente quando ele se preparou para enfim enfrentar Hissoka Kuroro considerou necessário tornar seu Hatsu mais pronto para o combate com a adição da habilidade Duas Caras que eu vou explicar mais a frente para vocês Além disso vemos que Kuroro se deparou com um grande tesouro que podemos chamar de Acidental Quando o dono da habilidade Sol e Lua morreu algo completamente inesperado e até mesmo impossível veio a acontecer O roubo de habilidades foi quebrado Para Kuroro roubar habilidades tem duas regras básicas específicas Um Hatsu roubado não pode ser usado depois que o proprietário venha a morrer E apenas um máximo de dois Hatsus podem ser utilizados por vez Que foram descaradamente quebrados aqui pelo poder pós-morte do Sol e da Lua Uma circunstância fortuita do qual Kuroro se aproveitou alegremente ao planejar a morte de Hissoka É claro que podemos ver como os preparativos de Kuroro correspondem a sua própria admissão de prazer Quando por exemplo ele diz que tornar suas habilidades suas Enquanto explora a escuridão dentro da alma do proprietário original Esse é o verdadeiro prazer de roubar habilidades Kuroro prolegiou meticulosamente a personalidade e todos os métodos que Hissoka usaria E sabia que ele poderia facilmente levar Hissoka a uma situação completamente desvantajosa Além de até mesmo explicar suas habilidades que ele usaria e garantir que seu plano tivesse 100% de chance de sucesso Ele garantiu que Hissoka começaria a luta em um estado completamente passivo Tentando analisar e combater a sua estratégia desde o início Pois esse é o método mais preferido que Hissoka utiliza para derrotar os seus oponentes Kuroro realmente mergulhou na escuridão não somente de suas vítimas Mas também na do seu oponente para conseguir orquestrar todos os eventos que se desenrolaram para a sua vantagem final Kuroro basicamente utiliza 6 habilidades nesta luta que eu vou apresentar para vocês se situarem do que realmente aconteceu A Black Voice ou voz negra de Shownark onde com antenas e um controle se pode controlar qualquer pessoa Ou colocá-la em um modo automática As duas antenas físicas e o dispositivo que Kuroro possui não são conjurados usando o livro Quando ele usa o livro, Kuroro na verdade está ativando o Hatsu roubado de Shownark Para canalizar o tipo de Enem manipulador nos dispositivos físicos O mais interessante aqui é que mostra o congenial Kuroro é em batalha Até porque ele parece ter uma compreensão muito maior desse poder do que o próprio dono Shownark Outra habilidade é a Galeria Falsa de Cortope que cria cópias perfeitas de objetos inanimados Não é possível recriar o Nen Nem mesmo recriar seres vivos Cópias de seres vivos resultam em cadáveres Aí entramos com o Carimbo da Ordem Que só pode controlar fantoches Cadáveres não se qualificam como fantoches Mas meus amigos, cópias de cadáveres feitas usando a Galeria Falsa Se qualificam para o uso desta habilidade A definição original de bonecos do proprietário desta habilidade Também exigia que suas cabeças fossem presas ao fantoche Que é outra condição para o uso desta habilidade Outra habilidade usada é converter as mãos A mão direita de Kuroro dá a aparência do usuário a qualquer pessoa que ele toque A mão esquerda permite que o usuário assuma a aparência de outra pessoa A aparência também se aplica às roupas Como mostra por exemplo no capítulo 354 Onde quando as mãos convertidas são por fim liberadas O sujeito retorna as suas roupas originais Chegamos no poderoso sinal do Sol e da Lua Que pode colocar sinais em qualquer coisa que o usuário tocar Um deles aplica a marca da Lua e o outro a marca do Sol Quando as duas marcas acabam se tocando Ocorre uma explosão Essa é uma das habilidades mais fortes de todas usadas nesta luta Ela é roubada de um ancião lá da cidade Meteoro Embora esse ancião já tenha morrido O seu nem se tornou tão poderoso após a sua morte Que Kuroro foi capaz de manter esta habilidade ativa Uma vez que as marcas forem afixadas em qualquer coisa Elas permanecerão em existência mesmo se o livro for fechado Só sumirão quando por fim explodirem Seu poder é tal que eles podem até mesmo contrariar As restrições do segredo do bandido Impedindo que uma cópia criada com a galeria falsa Desapareça mesmo depois que a habilidade não estiver mais em uso Se uma marca tiver sido colocada em uma cópia Ou seja, a marca deixa uma cópia ativa Fazendo parecer que Kuroro está usando três habilidades Ao mesmo tempo quando na verdade O Sol e a Lua que são responsáveis Por manter aquela cópia ativa Por fim, a habilidade nova de Kuroro Duas caras que lhe permite manter uma habilidade De qualquer página do seu livro ativa Mesmo que o livro esteja fechado Consequentemente ele também pode ter um marcador E uma habilidade e abri-lo para usar outra Permitindo que ele use aí duas habilidades Ao mesmo tempo três Se considerarmos o que acontece com o Sol e com a Lua Rissoka pergunta sobre essa habilidade E Kuroro esclarece que o marcador Não é uma habilidade roubada de ninguém E sim a sua própria habilidade que ele inventou Para utilizar com o livro Depois de adquirir o Sol e a Lua A vantagem real é que ele não tem que segurar mais O segredo do bandido Que adicionou mais condições aos seus poderes Essas são as habilidades que são utilizadas Nesta batalha Como Kuroro mesmo diz Ele vai estabelecer um novo recorde Para o número de habilidades necessárias Para matar alguém A batalha então se inicia com Kuroro soltando o Black Voice A voz negra assumindo o controle do árbitro da luta Usando toda a pressão que o árbitro faz Atacando e tirando a atenção de Rissoka Acabou permitindo que Kuroro faça diversos ataques Em direção ao mago Rissoka consegue anular o árbitro E depois disso Kuroro começa a combinar Todas as suas habilidades Para criar a melhor estratégia possível Ao combinar as pessoas controladas pela voz negra Com os comandos vocais do carimbo de ordem E duplicar os fantoches com a galeria falsa Kuroro conseguiu fazer um verdadeiro exército De zumbis marionetes Além de ser capaz de utilizar duas dessas habilidades Ao mesmo tempo com a sua nova skill O marcador Kuroro só precisa decidir Quais os dois poderes De neném que ele precisa utilizar Ao mesmo tempo Dependendo da situação Ele pode mudar para o que ele precisar Quando for a hora correta No topo disso tudo Temos as marcas do sol e da lua Que vão permanecer nos corpos das marionetes Mesmo que a página em que O sol e a lua se encontram No segredo do bandido Estejam fechadas Fazendo aí com que Kuroro realmente consiga combinar Três habilidades de neném Em uma só luta E uma só estratégia Para piorar ainda mais Ele pode usar converter as mãos Para ser capaz de se transformar em qualquer pessoa Ou fazer um clone de si mesmo E para isso consegue se esconder na multidão Que está na torre celestial E continuar jogando marionetes explosivas Em risoca a distância Uma estratégia genial E de baixo risco Além de ser muito eficaz A combinação de habilidades De Kuroro Torna incrivelmente difícil De acompanhar o que realmente Ele fará a seguir Ele começa a lançar Massa de membros da plateia Em direção a Hisoka Todas prontas Para detonar Ao menor contato com os símbolos Do sol e da lua Que estão anexados neles Hisoka tenta até mesmo Escapar e ganhar algum espaço Para respirar e pensar Em alguma estratégia Conectando a sua bandigan ao telhado Da arena e voando para longe Mas a plateia Fica de pé Uma sobre a outra Escalando até o seu nível Eles continuam tentando Desesperadamente Tocar Hisoka Mas ele é capaz De combatê-los fisicamente No entanto Temos Kuroro Que mantém todo O seu ritmo De bater e correr De atacar Hisoka Em pontos cegos E lentamente Murchando o seu oponente Embora Hisoka Deu um bom golpe Em Kuroro Utilizando a sua goma Que estava presa E uma cabeça decapitada Kuroro é facilmente Capaz De se misturar Novamente Na multidão E desaparecer completamente Kuroro entra na sala Do locutor E comanda A quebra de Hisoka Fazendo com que Todo o estádio Cheio de cópias Desça sobre o mago De uma vez só Uma verdadeira avalanche Em uma situação De fazer ou morrer Hisoka está cheio De extrema sede de sangue Ele prendeu sua goma A um grupo de pessoas E começou a jogá-las Em um grande círculo Nocauteando a multidão De bonecos Que se aproximavam dele Kuroro é capaz De explodir A mão de Hisoka Utilizando a cabeça De um de seus bonecos Que tinha a marca Do sol e da lua Causando danos enormes E colocando o mago Em uma situação Completamente ruim Hisoka é mais uma vez Encurralado Por todos os bonecos E salta pelas paredes Em direção ao ar Caindo diretamente Na multidão De bonecos Zumbis Ele briga mais uma vez Mas outro boneco É jogado em sua direção Por Kuroro Fazendo com que ele Exite Em atirar A sua bandigan No telhado Para conseguir escapar Incapaz De fazer qualquer coisa Hisoka acaba Despencando Em direção Ao chão Para se tornar Alvo muito fácil De todas as marionetes Que estavam No seu encalço Percebendo Que por fim Morreria de qualquer maneira Hisoka sorri E parece fazer algo Quando uma explosão Irrompe Lançando fumaça E fogo Ao topo Da arena Era o fim Da luta Hisoka foi Completamente Derrotado E estava morto Kuroro foi O vencedor Chegava ao fim A história De Hisoka Que subestimou Seu inimigo Pelo menos É o que pensávamos Voltando A alguns segundos Antes de sua morte Hisoka Planejou Um reavivamento Após Perder a sua vida O nem se torna Mais poderoso Após a morte De um usuário E é um tema Que vimos Com bastante frequência Acontecendo em Hunter e Hunter Temos o próprio Sol e a lua De Kuroro Que é um bom Exemplo Recente E também vimos Isso lá com Nefer Pito Quando ela acaba Voltando da morte Arrancando o braço De Gon adulto Hisoka em seus últimos Momentos de vida Nas últimas frações Que ele tinha Mandou uma última ordem Para o seu nem Volte a vida Junto com o meu coração E meus pulmões Após eu morrer Hisoka é capaz De se recuperar Literalmente Dos mortos Usando esta técnica Fazendo sua goma Bombear seu pulmão E seu coração Com sua textura Surpresa Ele é capaz De mascarar Partes do seu corpo Que foram completamente Destruídas Até sua mão Que foi explodida É recriada Utilizando a goma Ele não se curou Aqui na verdade Mas simplesmente Mascarou o seu dano E garantiu Que nenhum de seus ferimentos Fosse de fato Letal Revivendo dos mortos Hisoka Está de volta E agora quer Vingança Contra todas as aranhas Começando com O próprio Cortope E Shaunark Que estavam Próximos do local Mas sem seus poderes Pois emprestaram Para Kurumu Afirmando que ainda Faltam dez Hisoka Claramente planeja Eliminar Todos os membros Da trupe Fantasma As aranhas Também não vão Deixar barato Esta grande afronta E a guerra Mais sangrenta De todas Está prestes A começar Kurono saiu Vitorioso No primeiro duelo Mas Hisoka Diz uma frase Que combina Muito bem Com o que vem A seguir Agora Eu vou te deixar Viver E eu vou continuar A mantê-lo vivo Até que você Tenha crescido O suficiente Para valer a pena Matar E parece Que a hora Finalmente chegou Kurono consegue Derrotar Hisoka Ao final Deste encontro E temos Duas coisas A se considerar Por um lado Temos Kurono Que quer todas as riquezas Que estão dentro Do navio A baleia negra E por outro lado Temos Hisoka Que decidiu Que quer matar Todas as aranhas E começa a fazer isso Com Kortope E Shaunark Despertando uma sede De vingança Uma guerra sangrenta Vai rolar Dentro do navio Irume Está como contratado Nas aranhas Mas ainda não sabemos Se não foi o próprio Hisoka Que o infiltrou Dentro da trupe Bom Temos Beyond Beyond Se entregando Para que as negociações Entre o V5 E o Império Caquim Transcorressem Sem qualquer problema Além de receber Os requisitos Necessários Para conseguir Entrar No continente Negro Sem problemas Beyond conseguiu Fazer uma equipe Composta de pessoas Altamente treinadas E poderosas Incluindo o próprio Pariston Hill Seu plano Está basicamente Esperando a viagem Transcorrer E percorrer O centro Do continente negro E fazer com que Sua equipe Explore o lugar Praticamente sozinho Com isso Também entra O plano Misterioso De Jim Freaks Jim é a favor Da exploração Do continente negro Ele é um apoiador Aberto De que explorações Novas Devem ser feitas Sendo muito bem Treinado Em Nem E tendo um conhecimento Arqueológico alto Ele acabou declarando Apoio a Beyond Eterno No entanto Ele tem um grande Problema com Pariston Hill Que ele acredita Que só quer causar Estragos Por diversão Nesta expedição Então ele acabou Se infiltrando Na equipe de Beyond E disse Que queria ser tratado Como o número 2 Dentro da equipe Nesta viagem Apenas abaixo Do próprio Beyond Ele não está ali Apenas para controlar As pessoas Mas para tirar Pariston De sua posição E ficar De olho nele Para conseguir descobrir O que ele planejou Interromper qualquer coisa Que atrapalhe a viagem Para ser reconhecido Como o número 2 Jim ofereceu Uma quantia exorbitante De dinheiro A cada membro Da equipe E afirmou Que quem aceitasse O dinheiro Já o aceitaria Como o número 2 Na liderança Temos também Kurapika Que foi chamado Para ser Um zodíaco Pela associação Dos caçadores A pedido Do próprio Leoro Para convencê-lo A se juntar Ele recebeu Informações Sobre um homem Que possuía Os olhos escarlates Do seu clã O quarto príncipe De Ka-Kin Que tem um nome Bem difícil De se pronunciar Em alemão A pronúncia É algo como Sahindnish E pela romanização Oficial Fica Seridoni-hi Para saber A pronúncia Correta Só quando sair O anime E ver como Os dubladores Originais Vão pronunciar O seu nome Mas bem Kurapika Se junta Aos zodíacos E ajuda No exame De caçador Além de verificar Todos os outros Zodíacos Em busca De traidores Que possam Estar ajudando Pariston E Beyond Com seu plano Misterioso Esse traidor Acaba por se revelar Ser o zodíaco Macaco E ele cria um plano Com o Misaiston Para detê-lo Antes de chegar Ao novo Continente O que diz A respeito Ao seu plano Também de recuperar Os olhos escarlates Kurapika Acaba se infiltrando No navio Baleia Negra Como guarda-costas Do príncipe De Kaqin E está atualmente Nesse cargo No capítulo Mais atual Ele também espera Uma chance De conseguir se aproximar Do príncipe Sahidnish E convencê-lo A devolver os olhos Seja por bem Ou seja por mal Bolando um plano Minucioso E tomando a opinião Pública Ao seu favor Para uma nova Exploração O rei Nazubi De Kaqin Conseguiu Não só Aprovar Uma viagem Como acabou Ingressando Na união Dos países Poderosos Formando agora O V6 E o rei Nazubi Declarou Que Kaqin Construiria 20 navios Baleias Negras Em um ano Prometendo Enviar 100 milhões De pessoas Para o continente Escuro Em um período De 5 anos Mas por enquanto O primeiro navio Zarpou E leva 200 mil pessoas 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 Mais do que Suficiente Mas não Para colonizar E sim Para um Sacrifício Obscuro Sabendo dos Riscos Dessa viagem O V5 Original Junto da Associação Hunter Acabou tomando Algumas medidas De cautela Quanto a Kaqin E fez com que Essa viagem Do navio Baleia Negra Não fosse Para o Continente Escuro E sim Para um lugar Conhecido como O Novo Continente Que nada mais É do que Uma ilha Localizada Nas águas Indomáveis Do Lago Mórbios E portanto Fora Do território Colonizado Pela humanidade No mundo De Hunter Hunter O território Colonizado Pela humanidade Ele é cercado Por uma fronteira Do oceano Distante E o novo Continente Fica Entre o Mundo Humano E antes Dessas águas Da fronteira Com o Continente Escuro É uma área Que é controlada Por uma figura Misteriosa Que é chamada Apenas de Guardião Dos portões Então Tecnicamente Esse novo Continente Não faz parte Do continente Escuro E comparado A este último Acredita-se Que seja Uma zona Muito mais Segura Razão Pela qual O V6 Passou Como o Verdadeiro Continente Escuro Para o Público Geral Ou seja Eles vão Para um lugar Seguro Achando Que de fato Chegaram No continente Escuro Porém Dado O cenário Atual Eu realmente Sinto Que o Navio Baleia Negra Nunca Chegará Ao continente Escuro E muito Menos Ao novo Continente Primeiro Olhem A estrutura Do navio Baleia Negra A primeira Coisa Que você Vai notar É o fato De que Os 5 Decks São Divididos Por Paredes E as Pessoas Neles São Classificadas Por Classe Social O que É certamente Inquietante A falta De equipes Médicas Nos níveis Mais baixos Apenas Destaca A desigualdade Social Dentro Desse Navio Mas O que Realmente Me incomoda Nessa imagem É o fato De que Os dois Níveis Superiores São Divididos Por uma Parede Muito Mais Grossa E são Os únicos Níveis Que contam Como O campo De caça Para A guerra Da sucessão Dos príncipes Mas O que Vai se Destacar Certamente Na sua Visão É o Nível 1 A importância Do nível 1 Aqui Do navio Baleia Negra Não é O Converse Do navio E sim Destoando De tudo Um navio Cruzeiro Separado E erguido No topo Do navio Baleia Detalhe Galera Que Esse cruzeiro Não está Acoplado E sim Está em Uma grande Piscina Esse cruzeiro Foi criado Para acomodar A família real De Caquim Políticos Do V5 Chefes Das três Maiores Famílias Da máfia De Caquim E toda A sua equipe Atualmente Sabemos Que tem 800 guardas E soldados Do exército Real Vagando Pelos Corredores Ao redor Dos alojamentos Mais essas Pessoas Selecionadas Agora Olhem Essa animação Aqui Olhando Para isso Vocês conseguem Entender Por que O cruzeiro Está Em uma Piscina E não Acoplado Porque Em algum Momento A baleia Negra Será Destruída Por completa E vai Afundar Com todas As pessoas A bordo Exceto Os membros Da realeza E indivíduos De status Mais alto Que tem Acesso Ao nível 1 Para reforçar Mais ainda Isso A divisão De classes Sociais Do navio Baleia Negra É muito Semelhante A do Titanic O navio Famoso Por seu Naufrágio Em 1912 As classes Eram Separadas De forma Semelhante Com os Passageiros Mais ricos Ficando Mais próximos Do topo E portanto Sendo aqueles Que sobreviveram Ao naufrágio Enquanto os Mais pobres Ficavam Mais próximos Do fundo Bom Misaiston Disse no capítulo 380 Que se o caos Do barco Atingisse um ponto Crítico O navio De fato Afundaria Por conta De um motim Iniciado Pelos próprios Civis Que ficariam Furiosos Então vamos lá galera Para você entender O que é o arco Da associação Precisamos voltar Um pouquinho No tempo Na era Dos Senhores De guerras Vivais Caquim Era um país Pequeno Que estava Ameaçado De ser Absorvido Pelos seus Países Vizinhos E naquela época De acordo Com manuscritos Antigos O primeiro Rei de Caquim Colocou seus Filhos brigando Em uma guerra De sucessão Pelo seu trono Ele conjurou Uma urna Chamada Urna Semente Onde seus Herdeiros Concentravam Seu desejo Pela coroa E ofereciam Uma gota Do seu sangue A esta urna Depois Recebiam Um pequeno Ovo Que acabaria Gerando Uma besta Espiritual Guardiã Quando o ovo Eclodisse Isto Virou Uma tradição Desta família Que cresceu Em poder E atualmente Temos uma nova Guerra de sucessão Iniciada Dentro do navio Baleia Que se dirige em direção Ao continente Escuro Uma besta Espiritual Do guardião Ou simplesmente Besta De nem É um tipo De parasita E as habilidades Do tipo Parasita São semelhantes As maldições Geralmente São conjuradas Eles agem Sem a consciência Ou controle Do seu hospedeiro Sempre defendendo E em casos Raros Atacando A pessoa Que recebe Esta habilidade Pode nem estar Ciente dela Ou nem mesmo Ser um usuário De nem Caso Em que Não poderá ver A besta Ao seu lado Como essas bestas De nem São tipo Parasitário Elas acabam Sugando Se valendo De toda A aura Do seu Hospedeiro Que acaba Se sentindo Cansado Depois De um certo Tempo Depois de receber Um ovo Tentar escapar Da guerra De sucessão Vai resultar Na morte Desse fugitivo Por inúmeras Mãos Fantasmagóricas Que vão aparecer Ao redor Da pessoa Reforçando As condições Desta cerimônia E aumentando Bastante O poder Das bestas Que quando Nascem Passam então A se alimentar Da aura Do seu hospedeiro Como fonte De energia Principal E assumindo Uma forma E habilidade Influenciada Muito pelo caráter E disposição De cada príncipe Para o despertar Do nem Quanto mais Desagradável É o caráter Do príncipe Mais repugnante Obsceno E ameaçador É o animal Como a fera Nem Não é uma criação Direta Do seu hospedeiro Não pode ser Controlada A vontade Todas as bestas De nem Estão imbuídas De duas Regras Instintivas Principais Para a guerra Da sucessão Eles não lutam Entre si E não atacam Outro humano Que possua Uma besta Espiritual Guardiã Que está Protegendo ele Por isso É uma guerra Estratégica Porque as bestas Concedem poderes E estratégias Únicas Que beneficiam De outras formas Dentro da guerra De sucessão Pelo trono Como por exemplo Manipular pessoas Próximas Aos outros príncipes Que podem ser Forçadas A atentar Contra a vida De qualquer um Na tradição De Kaqin Não importa se é Homem ou mulher Dentro da sucessão Todos são chamados De príncipes Vamos falar agora Das bestas de nem Começando com o Obli Que é uma garotinha Ainda é um bebê E é o décimo Quarto príncipe Do império Kaqin Como ainda é uma criança O Obli É completamente Independente De outros adultos A sua autoridade É puramente nominal No entanto Possivelmente Como um resultado Da cerimônia Feito na urna Da semente O Obli Parece ter adquirido Uma consciência Paranormal Porque foi capaz De sentir Intenções Maliciosas Destinadas a ela Sua besta nem É atualmente Desconhecida Talvez ela viva Dentro do Obli E é a causa Dessa sua consciência Superior O próximo príncipe É Marayan Décimo terceiro A besta espiritual De Marayan Se assemelha bastante A um dragão chinês E a sua aparência Sempre reflete Sempre reflete o estado De espírito Do príncipe Entre seus poderes A besta pode colocar Uma barreira Espaço temporal Em torno da sala Onde o príncipe Está localizado Onde é permitido Sair da sala Mas quem tentar Entrar de fora É transportado Para um lugar Completamente Aleatório Alguém fora da sala Não será capaz De ver seu conteúdo Ou mesmo ouvir Os sons delas Mesmo que a porta Esteja aberta É um poder insano Momose O décimo segundo príncipe A besta espiritual De Momose Parece um enorme rato E essa besta de Nen Vai perguntar A qualquer um Dos seus alvos Se eles são livres Se eles responderem Não Uma réplica Em miniatura Dessa besta Nen Vai aparecer No seu ombro E vai incomodar Até que eles respondam Afirmativamente Essa réplica Pode ser vista E ouvida Apenas pelo alvo E se o alvo Declarar que sim É livre A besta de Nen Assume o controle Da sua mente Com manipulação Ou seja Fica importunando Até ser controlado É muito interessante Esse poder E pode acabar Forçando até o alvo A matar todos Os que os rodeiam Temos então As gêmeas Fugetsu e Kachio Respectivamente Décimo primeiro E décimo príncipe A besta Nen De Fugetsu Existe como uma espécie De buraco de minhoca Através de um tipo Simbiótico Essa habilidade Pode teletransportar Para qualquer lugar E é chamada Porta Secreta Onde pode manifestar Uma pequena porta Bem idêntica A entrada de um playground Onde as irmãs Brincavam Quando eram crianças E ao rastejar Por esse túnel De minhoca Fugetsu pode se mover Para qualquer outro lugar Emergindo De uma abertura Bem semelhante A uma escotilha Já a sua irmã Tem uma habilidade Muito singular Sua besta Nen Se chama Sem você A besta Nen De Kachio Não tem forma E ativação Da sua capacidade Acaba sendo desencadeada Pela morte De um dos gêmeos A besta Toma então A aparência E a personalidade Desse príncipe falecido E fica sempre Ao lado do outro Protegendo-o Até a sua morte A réplica É visível Para o outro gêmeo E tão perfeita Que é indistinguível Da original O que pode ser usado De diversas formas Estratégicas Por Fugetsu Como Kachio Veio a morrer A habilidade Da sua besta Tecnicamente Usa também Nen Post Mortem Sabemos que o Nen Fica mais forte Após a morte Sou bem curioso Aqui Para ver o que vai Acontecer Com o uso Dessa besta De Nen Agora essa É uma das bestas Nen Mais poderosas A de Halkenburg O nono príncipe Do império Kachin Sua besta Nen É capaz De afetar Grupos inteiros Tem a capacidade De imprimir Uma pena Nas costas Da palma Da mão esquerda De Halkenburg E de seus guardas É como se Todos os seus guardas Se tornassem Fontes De energia Para Halkenburg Quanto maior O número Daqueles com A marca da pena Que se reúnem Sob o comando Do príncipe Maior é o seu Potencial Inclusive É dito que Quando o grupo Unifica E ativa Toda a sua Capacidade Atinge O nível Mais alto Entre as Habilidades Nen Mesmo Kurapika Com todas Aquelas Restrições Insanas Percebeu Que não podia Fazer Nada Contra Aquele Poder Temos Então Saressari Oitavo Príncipe A besta Nen De Saressari É um Manipulador Com uma Habilidade Do tipo De Indução Que acaba Tornando Seu controle Um pouco Mais fraco Mas capaz De influenciar Um grande Número De alvos Também Está ligado Diretamente A libido E tem o poder De influenciar Todas as pessoas Que forem alvos A serem sempre A favor Do oitavo Príncipe Esta habilidade Pode permitir Que Sarê Transforme O Império Kaqin Na ditadura Mais segura Do mundo Segundo Suas próprias Palavras Pois todos Estariam A seu favor Imaginem isso Dentro De um barco O que pode Causar O próximo É Lusurus O sétimo Príncipe A besta espiritual Guardiã De Lusurus Se parece Bastante Com uma Centopeia Grande Bem sinistra Tem a capacidade De montar Armadilhas Materializando O que o alvo Deseja Como Isca Quando o alvo Sacia o seu desejo A armadilha é lançada E a habilidade Ativada Com isso Os alvos Caem sob seu controle Muito parecido Com o rato De Momose Mas aqui Temos um pouco Mais de perigo Porque a armadilha É sempre O seu maior desejo Já Tyson O sexto príncipe Tem uma besta Nem do tipo Emissori Com uma capacidade Muito interessante Que lembra Bastante Uma das calamidades Lá do continente Escuro Mais especificamente Papu Por meio Dessa besta De nem Quem escuta Os ensinamentos De Tyson Cai na sua armadilha Porque ele coleta Aura E concede felicidade Em troca A essa pessoa E a medida que aumenta A quantidade de felicidade Cresce também A dedicação do alvo A doutrina De Tyson Se um único tabu É quebrado Uma punição severa É aplicada A seu seguidor Não sabemos ainda Mas certamente Essa besta De nem Assim como Papu Deve sugar A aura Do seu alvo Até se tornar Uma casca Seca Já A Tsubepa O quinto príncipe Tem uma besta Nem que também É bem singular Um transmissor Que pode sintetizar Vários medicamentos E outros produtos Químicos Com todos os tipos De efeitos Dentro do seu corpo Ou seja Pode ser feito Desde remédios E curas A doenças Venenos E armas químicas Pode ser Uma panaceia Ou pode ser Uma verdadeira Bomba relógio Prestes a explodir Temos então A estrela desse arco Psicopata Ceridone Rio Quarto príncipe Que não tem uma Mas duas bestas De nem E para piorar Uma das mais poderosas Sua principal habilidade É desencadeada Quando alguém mente Para o príncipe Seguidamente A besta Acaba marcando O seu alvo Com sua língua E a besta Nem avisa Que na próxima vez Que ela mentir Para o seu anfitrião Ela deixará De existir Como humana Ao receber o aviso O alvo é nocauteado Por alguns minutos E uma ferida Começa a se espalhar E aumentar Ou seja Se não seguir as regras Sofre uma punição Pior que a morte Porque a segunda besta Nem do príncipe Parece que nasce Das pessoas Que caem Sob o efeito Da sua habilidade Chegamos então Em Zang O terceiro príncipe Uma das bestas Nem menos ameaçadoras Pelo menos Na sua aparência Que é bem obscena É um conjurador Com uma capacidade Interessante De produzir uma moeda De sua boca Todos os dias O dono De uma dessas moedas Vai ganhar diversas Habilidades Após cumprir Certas condições E restrições Se alguém usa a moeda A pessoa ganha Um poder Que pode ser usado A favor Ou mesmo contra Zang Tornando ela Uma faca de dois gumes Isso tudo porque Sua besta Nem é inspirada No Dharma Chakra A luz E a escuridão O Yin Yang Tudo está ligado Nessa fera E eu acho Que esse é também Um dos maiores Poderes Junto de Halkenburg Dentro do navio Balê Mas exige certo tempo Para atingir o seu limite Porque depende De uma moeda Ser feita Todos os dias Então temos Camilla O segundo príncipe Camilla tem uma besta Nem que se parece Muito com uma Anêmona marinha Que também É um manipulador Com uma habilidade Que oferece a Camilla O controle total Sobre um alvo Uma vez que certas Condições Sejam atendidas Mas sinceramente Após vermos A sua habilidade Nem própria Chamada Gato que viveu Um bilhão de vezes Sua besta Nem acabou um pouco Ofuscada Por ela Porém Devemos ter muito mais Dessa besta de Camilla Aparecendo em ação Chegamos então Em Benjamin O primeiro príncipe Esse certamente Vai ser um dos últimos De pé Na guerra de sucessão Com uma habilidade Nem poderosa Onde quando Um usuário Nem que jurou Lealdade A Benjamin Acaba morrendo O primeiro príncipe Recebe a sua Habilidade Nem Tornando ele Um absurdo Total Porque ele pode Acumular habilidades Benjamin pode usar Todas essas habilidades Que herdou Dos seus súditos Já sua besta Nem Infelizmente Não foi mostrada Nada ainda Mas não sou de duvidar Que assim como Halkenburg Deve ser algo Masterizado Em todos os tipos De Enem Segundo o personagem Balsamilco Sua besta é digna Do próximo rei de Kakim E pra fechar Temos o próprio Nasubi O governante do império Kakim Que é possivelmente A besta Enem mais poderosa Por enquanto Já que Nasubi Veio também De uma guerra De sucessão Para se tornar O atual imperador Vimos muito pouco Dos seus poderes A única habilidade Já demonstrada Até agora Foi o bloqueio De uma bala Que foi disparada Contra o imperador Que acabou explicando Que ele era incapaz De morrer Até a conclusão Da guerra de sucessão Por ter um papel A desempenhar E isto pode estar Diretamente ligado A todas as restrições De aumento De Enem Se isto for uma regra De que ele realmente Não pode morrer Pensem Se o último príncipe Tiver que lutar Contra ele Quanto mais próximo Da morte Mais poderoso Sua besta Nem deve ficar Kurapika Que embarcou Como um guarda costas Começou a ver Os guardas Morrendo E decide ensinar Nem a eles Para tornar A defesa Do bebê Wobbly Mais segura Já Seridone Que surge Como antagonista Maior Pois todas as histórias Parecem convergir Diretamente para ele Da trupe fantasma Aos olhos escarlates De Kurapika Além dele ser Um psicopata Descobrimos Que é um verdadeiro Prodígio De Nem Ele inicia também Seu treinamento E consegue criar Um dos ratos Mais quebrados De toda a série O futuro paralelo Seridone Hi Descobriu a existência Do Nem Após ouvir um pouco Sobre as aulas De Kurapika Então o quarto príncipe Começou a se perguntar Qual era a real natureza Por trás Das terríveis bestas De Nem Que cada um dos príncipes Possuía Porém a única Que poderia lhe responder É a guarda costas Chamada Teta Com a qual A mesma confirma Que Tseridone Hi Também pode utilizar A sua aura Teta aceita o príncipe Como seu discípulo E começa então A lhe ensinar O que é o Nem Teta fica assustada Com o tamanho do talento Do quarto príncipe Mesmo sabendo De sua mente Doentia Acaba por final Admirando toda Sua genialidade E a velocidade De aprendizado Um talento único Entre os talentosos Teta admite Que se não fosse Pela maldade Mensurável do príncipe Seria uma fiel Seguidora De Tseridone Hi E após Algumas aulas O príncipe Insiste em fazer O teste Da água Para saber A categoria De sua aura Por meio De muita insistência Teta acaba cedendo Ao pedido Do quarto príncipe Nesse dia Descobrimos Que a categoria De Tseridone Hi É a raríssima Especialista Assim como Curoro Lúcifer Neferpitou E o próprio Meruem O príncipe Se encontrar Na mesma categoria Desses monstros Com apenas alguns dias De treinamento Mostra um potencial Sem limites E enquanto continuava O seu treinamento De uma hora Para outra Tseridone Hi Acaba sentindo Uma presença Estranha Sem o seu próprio Conhecimento O mesmo Acabou Invocando Uma segunda Besta De Nen Então além De sua besta Original Manifestada Graças Ao ritual Da sua família O príncipe Acabou Manifestando Por mérito Próprio Outra besta De Nen Logo após Isso Tseridone Hi Pergunta A Teta Se pretendia Ensinar Técnicas Avançadas Do uso De Nen Então A guarda costas Admite Que estava Pensando Em desacelerar Um pouco O ritmo Devido A incrível Alta taxa De aprendizado Do príncipe E o mesmo Tentando ser Modesto Lhe diz Que isto acontece Quando se lida Com um gênio No entanto Acrescenta Que valoriza A Teta E a respeita Por fim O treinamento De Zetsu De Tseridone Hi Finalmente Começa No dia seguinte Teta Diz para Tseridone Hi Manter um estado De Zetsu Completo Que é o estado Onde você Suprime Todo o seu Nen E fazer isso Durante uma hora Enquanto ela Tenta distraí-lo E assim que o príncipe Fecha os seus olhos Junto Com o seu Nen Ele ouve um som Parecido com Estática E assiste Uma conversa Que nunca Teve Com a guarda Costas Curioso Para saber O que aconteceu O Zetsu Acaba sendo Desfeito E ele se depara Com as mesmas Coisas Que Teta Diz Em sua visão Essa descoberta Faz com que Tseridone Hi Perceba que Consegue ver No futuro Quando está Em um estado De Zetsu Ele também Percebe que Mesmo que ele Mude alguma coisa Todos agirão Da mesma maneira Que a sua Premonição Previu Depois de 10 segundos Teta conseguiu Interagir com ele Novamente O príncipe Reativando Seu Zetsu Faz com que Uma nova visão Aconteça O mesmo Percebe Que o tempo Limite Da visão São 10 segundos Que sempre Que ele sai Do estado Suprimido De Zetsu O tempo Corre Normalmente Como ele Previu Então Essa habilidade Permite que Tseridone Hi Esteja sempre 10 segundos A frente De todos Em uma Em uma De suas Visões Ele vê Teta Quebrando Uma xícara Para tirar Sua concentração E a chama De Sádica Porém O príncipe Gostou Desse lado Da guarda Costas Mais uma Visão Acontece E nessa Premonição Ele vê Teta Sacando uma Arma E dando Um tiro Em sua Cabeça Abrindo Os olhos Ele vê Teta Em sua Frente Com uma Arma Então O príncipe Salta Para fora Do caminho E assim Que a guarda Costas Abre fogo A canção Da caçadora Melody É por fim Ouvida E quando A canção Termina Entende Que ele Estava Sob O efeito De uma Habilidade Nem De outro Indivíduo No caso Melody Tzeledonihi Promete A si Mesmo Saber O motivo Da guarda Costas Querer Tirar Sua Vida E logo Após Isso O príncipe Entende A necessidade De diminuir O tempo Para se Entrar Em Zetsu E a Real Importância Do aprimoramento Da sua Nova Habilidade De Não são tão Pequenas Como apenas Vencer a guerra De sucessão Do trono De Kaqin Mas sim Controlar O próprio Mundo Com seu Novo Poder Tzeledonihi É um Completo Gênio Um talento Único Aquele Prodígio Raro Que nasce A cada Geração Em menos De um Dia Ele já Dominou Completamente O Guiô Com o qual Usou Essa mesma Habilidade Para fazer O teste Da água De acordo Com a Própria Teta Guarda Costas A aura De Único Que nos Dias Seguintes Já Tinha Aprendido O Ten E o Ren O mesmo Possui uma Quantidade De aura Imensurável E gigantesca Sem ao menos Saber De sua Existência Com certeza Yoshihiro Togashi Vai fazê-lo Ficar no mínimo Entre os Dez Mais fortes De toda A obra Pelo desenvolvimento Que o Príncipe Está recebendo Vale Ressaltar Que ele Conseguiu De primeira Fechar Todos os Nodos De aura Em suas Mãos E até Mesmo Conseguiu Estar Em um estado De Zetsu Completo Durante Uma Hora Em apenas Três Tentativas Porém O que mais Impressiona Nesse monstro É o fato Que inconscientemente Manifestou Uma segunda Besta De Nen Que até O momento Tem suas Habilidades Desconhecidas Mas Vindo de Tiseridone Hi Coisa Boa Não deve Ser A habilidade Principal Do Príncipe É quando Seu Zetsu É ativado Quando entra Nesse modo Consegue Adentrar Na sua Premonição De dez Segundos Chamado De futuro Paralelo Uma habilidade Do tipo Especialização A visão É literalmente Instantânea E quando Tiseridone Hi Está dentro Desse mundo O tempo É congelado O modo Que o Príncipe Assiste A visão Do futuro É bem Parecido Com a De um Programa De televisão Porém Com bastante Estática Se depois De dez Segundos De sua Habilidade De Premonição Ele Continuar Com os Olhos Fechados Ou Cancelar O Zetsu O tempo Volta A correr Normalmente Fora De sua Premonição É uma habilidade Simplesmente Absurda Porque coloca O Príncipe Sempre dez Segundos A frente De qualquer Oponente Vale Ressaltar Que nesse Estado Após os Dez Segundos Iniciais Ele ainda Consegue Ver E ouvir Tudo Que se Passa Em sua Premonição Enquanto Ouve Tudo Que se Passa Fora Dela Algo Bastante Interessante E o que Torna Essa habilidade Simplesmente Poderosa É que Todos Os Envolvidos Na Visão Exceto O próprio Príncipe Irão Feita Ou seja Todos Vão Seguir Os Dez Segundos Vistos Exceto O Príncipe Que pode Fazer Qualquer Coisa E com Isso Até Mesmo Antecipar Golpes Tiros Qualquer Coisa Que seja Lançada Em direção A ele Foi Assim Que ele Conseguiu Ver O tiro Que Teta Lhe Daria Na Cabeça E ele Conseguiu Desviar A tempo Não Sabemos Ainda Se Essa Habilidade Do Futuro Paralelo Está Conectada Possam Ser Vistas No Ponto De Vista Dessa Mesma Besta Ainda Não Podemos Afirmar Agora Citando Um Pouco A Primeira Besta De Nem Do Príncipe A Besta Guardiã Ela É Capaz De Passar Por Paredes E Detectar Criaturas Manipuladas Por Nem Dentro De Um Raio Ainda Desconhecido Pelo Que Aparenta A Habilidade Dessa Besta É Ativada Quando Alguém Mente A Besta Guardiã Arranhou Teta Após A Mesma Mentir E Tentar Matar O Príncipe Então O Monstro Avisa Que A Próxima Mentira Que Teta Contar A Tzedone Ri A Guarda Costas Deixará De Ser Uma Humana Após Isso Teta Desmaia E Uma Ferida Se Espalha Pelo Local Em Que A Besta Arranhou Essa Besta Parece Ser Do Tipo Venenosa Porém Como No Mesmo Caso Da Segunda Besta Do Príncipe Não Podemos Ainda Afirmar Quais São As Reais Habilidades Que Devem Ser Muito Maiores Do Que Isso O Príncipe Tzedone Ri Com Certeza É Uma Das Maiores Apostas Dos Leitores Para Uma Luta Épica Contra Kurapika Principalmente Quando O Mesmo Descobrir Que Há Um Membro Dos Olhos Escarlates Vivos Dentro Do Navio Baleia A Questão É Como Kurapika Vai Derrotar Um Monstro Que Consegue Ver 10 Segundos A Frente Será Que Os Olhos Escarlates Vão Ser Suficientes E Conseguirão Sair Vivos De Um Duelo Contra Tzedone Ri Tudo Que Nos Resta É Esperar Para Ver O Que O Príncipe Nos Reserve Em Seu Futuro Paralelo E No Aleia Negra Porque Após Os Eventos Envolvendo A Trupe Fantasma E A Máfia De York Mill A Estrutura De Poder Da Máfia Foi Remapeada E Isso Permitiu Que Famílias Mafiosas De Kakim Obtivessem Direitos Exclusivos De Viajar Para O Continente Escuro Com Isso Temos Três Grandes Famílias Mafiosas As Mais Poderosas De Kakim Com Ligações Diretas Com A Família Real E Duas Delas São Protetoras Da Realeza De Seus Interesses Por Conta Disso Nenhum Outro Grupo Mafioso Além Desses Originários Do Império Kakim Parecem Estar A Bordo Do Navio Baleia Negra Essas Famílias São Shiyu Heili E Char E Elas Agora Travam Uma Guerra Silenciosa Para Seus Príncipes Benfeitores Na Forma De Matar Outros Príncipes Essas Famílias Mafiosas São Vips Do Nível 1 Do Navio Os Capangas De Cada Família Tentam Reduzir Os Números De Inimigos E Guarda Costas Até Que O Navio Chegue Ao Seu Destino O Terceiro Príncipe Controla A Família Shiyu O Quarto Príncipe A Família Heili E O Sétimo Príncipe Cuida Da Família Char Uma Vez Que Você Se Máfia É Morena Que É Chefe Da Família Heili Morena Nasceu Filha Do Rei Nazubi E Uma Amante Por Não Ser Uma Filha Oficial Do Rei Ela Recebeu Duas Cicatrizes Do Seu Rosto Assim Que Nasceu E Foi Autorizada A Viver Sob A Condição De Nunca Aparecer Em Público Ou Então Se Preocupar Com A Política De Caquim Em Algum Quem assistiu Yu Yu Hakusho Vai Reconhecer Uma Inspiração De Mukuro Para Criação De Morena E Morena Quer Destruir O Mundo Pelo Seu Sofrimento Em Vida E O Seu Poder Nem Pode Basicamente Sim Matar Toda A Raça Humana Porque Cada Um Dos Súditos Ganha Nível Assim Como Jogos Conforme Mata Pessoas E Eles Podem Adquirir A Habilidade Dela Potencialmente Causando Uma Cadeia De Assassinatos Que Em Teoria Pode Continuar Até Que Não Haja Mais Pessoas Para Matar Ela Literalmente Quer Destruir A Humanidade Inteira Só tem Um Problema O Seu Benfeitor O Quarto Príncipe Não Está Sabendo Desses Planejamentos Dela E Morena Faz Então Seus Subordinados Se Matarem Até Que Restassem Apenas 22 Da Máfia Rely Apesar De Ligada Ao Quarto Príncipe Morena Com Seus Próprios Planos Ordena Que A Rely Inicie Uma Série De Mortes E Conspirações E Eles Chegam Ao Ponto De Colocar A Troupe Fantasma E A Família Char Uma Contra Outra E Após Descobrirem A Verdade A Trupe Agora Mira Erradicar Completamente Morena E A Família Rely Em Troca Da Família Char A Ajudar Eles A Rastrearem Rissoka Mas Em Poucos Dias Membros Da Família Rely Se Tornam Suspeitos De Matar Oito Homens Da Família Char Que Procuravam Por Rissoka E Até Trezentos Membros Da Família Shiyu E Aqui A Trama Começa A Conectar Essas Figuras Já Que Notícias Da Situação Chegam Ao Quarto Príncipe Tseridoni Ri Que Promete Intervir Na Primeira Ocasião Pelos Atos Feitos Por Morena Sem O Seu Consentimento Entra Em Cena Aqui Hin Hig O Subchefe Da Família Shiyu Que Recebe Ordens De Onior Longbal Outro Filho Bastardo Reina Zubi E Líder Da Mafia Shiyu Ele Envia Hin Hig Para Procurar Rissoka No Nível 3 Do Navio Antes De Dar As Aranhas Acesso Para Procurar Ele No Nível 4 Na Esperança De Controlar A Trupe Fantasma Para Limpar Seus Inimigos Enquanto Isso A Trupe Se Divide Na Caçada Por Hissoka Com Alguns Membros Andando Com A Mafia Shahr E Outros Se Disfarçando E Se Infiltrando Nos Níveis Mais Altos Do Navio Baleia Já Hissoka É Visto Sentado No Que Parece Ser Um Teatro Dentro Ao Hissoka Para Ele Se Juntar A Família Shiyu Na Guerra De Sucessão Dado Como Os Membros Da Trupe Fantasma Estão Trabalhando Agora Com A Família Shahr Não Havia Como Hissoka Se Juntar A Eles E Como A Família Heili Rompeu Laços E Agora Tem Seus Próprios Planos Isto Só Deixar A Hissoka Uma Única Opção Se Juntar A Família Shiyu Dado Como Eles Ajudariam Ele A Lutar Contra Os Membros Da Trupe Fantasma O Próprio Henrique Não Quer Lutar Contra Hissoka Mas Ele Não Pode Perder A Luta Entre Monstros Ele Quer Saber Quem Vai Sair Vencedor Hissoka Ou A Trupe Fantasma E Assim Ele Pede Para Hissoka Se Juntar A Eles Enquanto A Família Shiyu Faz Seus Movimentos Mantendo A Trupe Fantasma Sob Controle Pelo Menos O Que Eles Pensam Hissoka Também É Convidado Para Fazer Parte Dos Seus Planos E A Resposta De Hissoka Não É Claro Mas Parece Que Ele Concordará Com Uma Aliança Inesperada Com A Família Shiyu Dado Que Hissoka Gosta Do Caos Enquanto Seguimos Com Finks Feitan E Nobunaga Na Caçada Pela Rei Lee Somos Inesperadamente Enviados Ao Passado Para Descobrir As Origens Da Trupe Fantasma Então Vamos lá Meus Amigos Creio que Para Abordar A Origem Da Trupe Temos Que Falar De Curoro Lucifer Que Nasceu No dia 15 De Novembro Em Um Lugar Chamado Cidade Meteora Um Lugar Onde Tudo Que Não Tem Valor Para Alguém É Jogado Lá Incluído Até Mesmo Pessoas Aqui Vivem As Paias Pessoas Invisíveis Para O Mundo Verdadeiros Fantasmas Quando Crianças Os Futuros Membros Da Trupe Eram Amigos Em Constante Desacordo Sempre Brigando Pelos Pequenos Tesouros Recolhidos Nas Enormes Pilhas De Lixo Que A Cidade Meteoro Recebia Mas Um Dia Um Jovem Curoro Acaba Descobrindo Uma Fita De Vídeo Com Episódios De Um Popular Programa De TV Chamado The Mites Weeping Power Cleaners Uma Homenagem Claro E Referência Aos Power Rangers E Outros Tokusatsus E Com Isso Ele Bola Um Plano De Usar Esta Fita Para Trazer Alegria E Entretenimento Aos Filhos Da Cidade Meteoro E A Exibição Começa E A Multidão Está Bem Animada Para Ver Os Power Cleaners Os Heróis Que Aparecem Nessa Fita Achada No Lichão E As Crianças Ficam Estasiadas Ao Notarem Que Da Tela Sai Não Somente As Imagens Mas Elas Vem Com O Idioma Da Cidade Meteoro Que Era Diferente Do Mundo Em Si E Eles Reconhecem As Vozes De Kuroro E Pakunoda Que Decidiram Dublar Aquilo Para As Crianças Conseguirem Assistir O Programa Pela Primeira Kuroro Na Dublagem Daquela Fita E Notam O Que Acabava De Acontecer Ali Mas O Kuroro Tenta Dar Muito Mais Crédito As Garotas Que Estão Participando Com Ele Dizendo Que Todos Eles Treinaram Juntos Para Conseguir Dublar Aquela Fita Mas Pakunoda Insiste Que Kuroro É A Verdadeira Estrela Dessa Dublagem Dizendo Quão Impressionante Ele É Em Como Consegue Alternar E Fazer Diferentes Vozes Para Grande Parte Dos Personagens Daquela Fita Achada Num Lixão A Exibição Da Fita Teve Que Ser Interrompida No Meio Porque A Fita De Voz Acabou Ficando Emaranhada E O Kuroro Pede Então Ao Ancião Da Cidade Meteoro Que Lhe Empreste Um Microfone E Em Resposta As Reclamações De O Voguim Kuroro Parece Se Desculpar Com Ele Com Todas As Crianças Que Lá Assistia Falando Então Nas Vozes Do Personagem Dessa Série Kuroro Fez A Voz De Todos Os Personagens Masculinos Daquela Fita E Isso Tem Um Efeito De Surpresa Em Da Cidade Meteoro E Quando Ele Chega No Grande Vilão Grafite Negro A Performance De Kuroro Como O Monstro É Particularmente Impressionante Causando Arrepios Na Espinha De Todos Os Jovens Ali Presentes E A Exibição Termina Com Diversos Aplausos Estrondosos Do Público Então Notem O Seguinte Os Membros Da Trupe Quando Jovens Eram Apenas Crianças Que Iam No Língua Que Estava Ali E Dublar Para As Crianças Fazendo Uma Verdadeira Apresentação E Ele Era Muito Bom Como Artista Ele Conseguia Dar Diversos Tipos De Voz E Por Conta Desse Nível De Interpretação Que Ele Conseguiu Trazer Naquele Pequeno Palco Isto Mais Tarde Acabou Se Tornando O Que Conhecemos Como O Seu Ratsu O Segredo Do Bandido Onde Ele Consegue Também Interpretar Todas As Habilidades Nen Roubadas E É Nesse Ponto Que O Kuroro Inclusive Despertou Seu Nen Sozinho Mostrando Porque Ele É Um Verdadeiro Prodígio Você Pode Ver Sua Aura Emanando Nos Pontos Que Limita O Vilão E Atingindo A Todas Que Não Tinham Ideia Do Que Era Isso E Apenas Assumiram Ser A Potência Da Voz De Kuroro Mas Na Verdade Era A Pressão Do Seu Nen A Mesma Aura Que Vemos O Rissoko Utilizando Com Gon E O Kirua Lá Na Arena Celestial As Habilidades De Personificação Do Kuroro E Toda A Sua Habilidade Nen Acabam Sendo Uma Combinação Perfeita E Por Isso Ele Está Dominando Todas As Habilidades Roubadas Porque Ele Tem Esse Dom Magnífico De Interpretar Qualquer Coisa Seja Na Voz Para Entretenimento Ou Nas Habilidades Roubadas E Após Apresentação Do Grupo Eles Se Reúnem Com O Vogue Que Pede Então Para Dar Voz Ao Monstro Nos Episódios Restantes Da Fita E Todo O Resto Da Trupe Acaba Se Unindo Também Eles Querem Participar Nobunaga Se Oferece Para Ser O Power Verde Franklin Quer Ser O Grande Rei Demônio Mate Odeia Ser Escalada Para Dublar A Princesa Então Ela Pede Para Dublar Qualquer Vilão O Grupo Está Formado Isto Acaba Por Unir As Outras Crianças Que Se Juntam A Curoro Em Esforço Voguin Obunaga Finks Bakunoda Feitang Franklin Shownark E Mate Duas Outras Garotas Acabam Fazendo Parte Do Grupo Inicial Que Esses Episódios Dos Power Cleaners Que Estão Em Uma Língua Estrangeira Mas O Curoro Como Era Um Prodígio Desde Cedo Ele Conseguiu Decifrar Toda Língua E Traduz Tudo Fazendo Um Texto Para Que Possa Ser Dublado E Como Agora Eles Estavam Unidos Para Um Bem Maior E Não Mais Disputando Os Lixos Da Cidade Meteoro Eles Decidem Escolher Qual Seria O Melhor Nome Pro Grupo Pakunoda Sugere Que Eles Devem Se Autodominar Trupe Porque São Essencialmente Uma Companhia De Atores Que Passam Os Dias Praticando E Ensaiando O Que Um Dia Se Tornou Aranha Começou Na Verdade Como Uma Verdadeira Trupe De Atores Quando Perguntado Por Que Está Tão Animado Com Que A Trupe Vai Fazer A Seguir O Vogueen Diz Que Acabou Encontrando O Que Ele Realmente Desejava E Quando Kuroro Pergunta A Ele O Que É O Vogueen Responde Que Quer Ser O Vilão Número Um Do Mundo Mas Não Esse Tipo De Vilão Que Você Imagina Ele Se Refere Na Verdade As Peças Que Ele Vai Representar Com Kuroro E Todo O resto Da Trupe Kuroro Fica Preocupado Que Sarasa Parece Ter Ido Para Casa Sozinha Embora Sonark Garanta Que Ela Está Bem Porque Ela Mora Bem Perto De Onde Eles Ensaiavam Vemos Então Sarasa Caminhando Em Meio A Uma Selva De Lixo Industrial Animada Por Finalmente Ter Encontrado Um Grande Depósito De Fitas De Vídeo Que Ela Acha Que Podem Conter Novos Episódios Dos Power Cleaners Perto Dali Figuras Suspeitas Em Um Carro Rondam Pela Área Sequestrando As Pessoas Invisíveis Da Cidade Meteoro Sua Cota Já Havia Sido Batida E Agora Eles Só Queriam Alguém Para Se Soltar E Curtir De Maneira Selvagem Uma Boa Caçada Na Cidade Meteoro No Outro Dia Curor E Seus Amigos Planejam Fazer Uma Nova Dublagem Do Programa No Teatro Caso Na Apresentação E Curoro Rapidamente Se Desculpa A Todo Público E Mais Tarde Ele Acaba Anunciando Que A Apresentação Havia Sido Cancelada Porque Sarasa Uma Das Vozes Mais Importantes Estava Desaparecida Desde O Dia Anterior Curoro E Vogue Rapidamente Saíram Da Igreja Para Procurá-la Esperando Que Ela Estivesse A Basculhando As Pilhas De Lixo Mas A Realidade Foi Lembrado E Enfiado Dentro De Um Saco Curoro O Vogue E Todos Os Outros Membros Da Trupe Ficaram Em Silêncio Chocados Quando Descobriram Que Ali Era Sarasa E Junto Do Corpo Havia Um Bilhete Ao Pau Curoro Leu E Guardou Para Si Jurando Que Nunca Diria A Ninguém O Que Estava Escrito A Inocência De Curoro Foi Destruída Quando Ele Fizeram Com A Sua Vítima Antes De Matá-la E O Bilhete Que Curoro Leu Muito Possivelmente Tinha Uma Descrição Bem Mais Detalhada E Completa Do Que Realmente Aconteceu Com Sarasa Algo Que Curoro Não Queria Que Fosse Conhecido Pelo Bem Da Dignidade De Sarasa E As Crianças Então Se Despedem Da Sua Amiga Dando Lhe Um Enterro Digno E Todo Esse Evento Brutal Quebrou Os Jovens Por Dentro E O Sentimento De Serem Uma Trupe De Atores E Viajar Pelo Mundo Interpretando Personagens Foi Substituído Pelo Sentimento De Vingança Curoro Deduziu Que Os Criminosos Que Mataram Sarasa Devem Ter Gravado Uma Fita Com Que Fizeram E Querem Encontrar Quem Possui Esse Capítulo Negro Da Cidade Meteoro Sheila Deixa O Grupo Por Não Concordar Com Que Eles Estavam Planejando E Os Membros Finais Da Trupe Se Posicionam O Voguin Nomeou Curoro Para Liderá-los E O Líder Pede Que Eles Esperem Três Anos Durante Os Quais Ele Vai Reunir Fundos Necessários Para Levar A Cabo O Seu Plano Que Consiste Na Criação De Um Site Que Reúne Criminosos Fariam Isso Para Garantir Que O Que Aconteceu Com Sarasa Sua Amiga Nunca Mais Se Repita Na Cidade Meteoro Mas Pra Isso Muita Gente Deve Morrer E Assim Eles Renasceram Como Uma Aranha Cerca De Três Anos Depois Com Cerca De 14 Anos Curoro Funda A Trupe Fantasma Percebam Que A Fundação Da Trupe Fantasma Que Está Muito Ligado A Assassinato Da Sarasa Por Esses Caçadores Que Ali Pegavam Vítimas E Desapareciam Com Elas Já Que Ninguém Procura Pelas Pessoas Da Cidade Meteoro A Não Ser As Próprias Pessoas De Lá Mas Também É Uma Referência Direta Ao Capítulo Negro De Yu Yu Hakusho Uma Fita Que Conquinha Todos Os Males Da Humanidade E Que Acabou Enlouquecendo O Detetive Espiritual Antes De Yusuke Sensui Aqui Temos Kuroro Mais Uma Vez Na Busca Por Esse Capítulo Negro Ele Quer Saber Quem Mandou Gravar A Fita Da Morte De Sarasa E Com Isso Se Vingar A Trupe Deixou De Ser Um Bando De Atores Para Ser Um Bando De Bandidos Tudo Para Proteger A Cidade Meteoro Aceitamos O Que Quiser Mas Não Tire Nada De Nós Por Hunter Hunter Que Nos Mostra Nobunaga Finks E Feitan Continuando Sua Busca Pelo Real Esconderijo De Morena Eles Conseguem Capturar Um Membro Da Relíquia Que Tinha Poderes De Teleporte E Com Isso Conseguiram Reduzir O Seu Campo De Busca Eles Determinaram Que O Esconderijo Ou Estava No Nível 2 Do Navio Ou No Nível 4 Portanto Tiveram Que Ir Para Qualquer Um Dos Dois Níveis Para Confirmar Por Si Mesmo Feitan Pediu Para Finks Usar Seu En Para Localizá-los No Entanto Isto Não Seria Eficáce Em Uma Multidão Dentro Do Navio Na Medida Que Os Três Membros Da Trupe Fantasma Se Dirigiam Para O Nível 4 Eles Conseguiram Um Transmissor Para Seguir A Frequência De Nem Do Usuário Do Teleporte E A Distância Do Transmissor Começou A A A Confirmando Que O Esconderijo Da Heili Ficava Na Verdade No Nível 2 Morena Havia Começado Sua Guerra Pessoal E Ela Já Estava No Nível 2 Do Navio Agora Que Ela Já Havia Matado Vários Membros Da Máfia Não Havia Como Voltar Atrás Enquanto Eles Estavam Indo Para Esconderijo Da Adicional Considerando Que Eles Não Estavam Cientes Da Extensão Total Dos Poderes Da Família Heili E Foi Quando Um Anúncio Foi Feito No Navio Baleia Pedindo Que Todos Parassem De Trabalhar E Escutassem Com A Morte De Um Príncipe Foi Anunciado Mudamos Então A Trama Que Gira Em Torno Agora De Fugetsu Ruiguhu Uma Das Príncipes Kachou A Irmã Criando Um Clone De Nen No Entanto Parece Que Fugetsu Pode Ter Sido Amaldiçoada Por Alguém Porque Ela É Retratada Acercada Por Fantasmas De Uma Aura Escura Melody Que Estava Trabalhando Para Kachou Nota Algo Estranho E Como Isso Pode Ter Sido Obra De Outro Dos Príncipes Por Fim O Capítulo 400 Termina Com Kurapika Fazendo Seu Tão Esperado Retorno Ao Mangá Kurapika Que Ficou Grande Parte Do Arco Treinando Nem Dos Guardas Do Príncipe Obri Decide Se Mover Ele Agora Vai Se Unir Ao Príncipe Tupeba Com Concurso De Sessão A Todo Vapor Kurapika Se Juntar A Uma Família Pode Ser Algo Enorme Pois O Coloca Diretamente Próximo Ao Quarto Príncipe Dado Seus Poderes E Disposição Para Derrotar Ser Don He O Homem Que Possui O Último Dos Olhos Escarlates Que Kurapika Ainda Não Recuperou O Caos Vai Tomar Conta Do Navio Baleia E é isso Esse É o Resumo De Hunter Hunter Após O Anime 340 Ao 400 O Arco Da Sucessão Parece Complexo Confuso Mas Na Verdade São Diversas Subtramas Rolando Ao Mesmo Tempo E Nossos Protagonistas Nem Aparecem Tanto Leório Está Cuidando De Uma Ala Médica E Kurapika Ficou Como Guarda Costas Mas Finalmente Parece Que As Coisas Estão Convergindo Ao Ponto De Um Barril De Pólvora Ser Formado E Soca A Trupe Fantasma Kurapika E Tseridone Ri Fora Isso Todo Arco Da Seção E A Caçada Pelos Príncipes Não Para Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo E Fiquem Ligados Com A Volta De Hunter Hunter Deixa Um Like Até A Próximo Valeu Por Assistir Fui